Este extensor possui um eixo flexível produzido em aço carbono, aparentemente de boa qualidade, e seu acabamento é feito em plástico. Com encaixes sextavado de 1 quarto de polegada e com a ponta para receber os bits imantada, pode ser curvado em vários ângulos e posições, sempre voltando a seu estado original. Está disponível em várias medidas em sua extensão, com 10, 20, 25 e 30 centímetros. Esta ferramenta permite o seu uso em chave catraca, parafusadeira e também na sua furadeira, usando um torque bem leve. Ótima para apertar e desapertar parafusos e porcas, nos lugares mais inusitados, difíceis e apertados. Facilitando muito as suas tarefas. Sendo assim, recomendo esta ferramenta para todos os amigos. Facilitando muito as suas tarefas.